Música Eu sou o Tarek, da Responses. Eu comecei há 15 anos no mercado do marketing digital, na área de relacionamento. E hoje tenho o prazer de estar aqui, fazendo parte dessa empresa global. Nossa empresa, a Responses, foi fundada em 98, lá na Vale do Silício. No ano passado, a gente abriu capital na Bolsa de Valores Nasdaq. Nós estamos presentes em 8 países, temos 13 escritórios. E a satisfação de poder fazer parte da estratégia de marketing, de relacionamento, através de diferentes canais de algumas das marcas mais importantes do varejo. Marcas como GE, como Epson, Lenovo, Disney, Harley Davidson. 15 entre as 20 maiores companhias aéreas do mundo, como a Lufthansa, como a Continental, como a Virgin. Temos também o prazer de atender algumas das empresas lá do Vale do Silício, mais importantes no nosso dia a dia hoje, como o Facebook. Aqueles e-mails maravilhosos do LinkedIn, do Salesforce e do Paypal, são administrados pela nossa plataforma. Tivemos também o prazer, desde o ano de 2005, ser avaliado pela Forrester como a mais sólida empresa de e-mail marketing do mercado. Desde 2005, consecutivamente, somos considerados líderes pela Forrester. Agora que eu contei para vocês um pouco sobre a Responses, eu quero perguntar, quem é o cliente de vocês? O cliente de vocês é uma plateia como essa, que está dividida entre homens de 25 a 40 anos da região sudeste, ou mulheres de 30 a 45 de São Paulo. É assim que a gente olha para a base de clientes. Ou essa base de clientes, a nossa audiência, a plateia de cada uma das empresas de vocês, tem um nome, como a Patrícia. que tem uma história de relacionamento com a empresa de vocês. A Patrícia, ela nunca comprou, mas ela se inscreveu, fez o sign-in e curtiu a nossa página no Facebook e instalou o nosso aplicativo. Além da Patrícia, a gente tem o Ricardo, que ele abre os nossos e-mails, mas ele nunca comprou. O Roberto, que acabou de fazer a primeira compra no nosso website. Dentro da nossa audiência, dentro da nossa plateia, a gente também tem o Jonas, que já fez três compras conosco. A última delas fazem dez dias. E o Fabrício, que não compra há dez meses, mas vem abrindo os nossos e-mails, mas não tem clicado. Tem também o Jonas, que faz seis meses que ele não clica em nenhuma das nossas mensagens por e-mail. A gente tem a internet escondida lá no fundo, a Melissa, aqui na frente, o Jorge. Cada um dos clientes de vocês tem uma história, tem um nome. Cada um deles pode e está em um diferente estágio do ciclo de vida, em um diferente estágio de relacionamento com a marca de vocês. E para poder ajudá-los a identificar e trabalhar cada um deles, de acordo com o seu estágio, o Life Cycle Marketing, o Marketing de Ciclo de Vida, está aqui para ajudar vocês a venderem mais. Para fazer com que os e-commerce de vocês tenham mais e mais sucesso. Lembrando da Patrícia, que acabou de se inscrever para receber as nossas newsletters, será que a gente vai incluir ela no nosso diálogo, como qualquer outra pessoa que já recebe os nossos e-mails há algum tempo? Ou, para a Patrícia, a gente vai criar uma abordagem de boas-vindas, como um diálogo entre pessoas, onde a gente se apresenta, aprende um pouco sobre o outro indivíduo para construir um relacionamento? Ou a gente sai de qualquer ponto da conversa com a pessoa que acabou de se juntar a nós? Para a Patrícia, quem sabe a gente não tem que criar uma abordagem de boas-vindas? Assim como para o Ricardo, que nunca comprou, mas tem colocado produtos no carrinho de compras. Será que a gente não tem que olhar para a mensagem que ele está nos deixando saber, intrinsecamente, criar uma abordagem para incentivar ele a fazer a primeira compra? E para o Roberto, que acabou de comprar, será que a abordagem de comunicação para o Roberto não é uma abordagem transacional, que pode tirar proveito do que a gente já sabe do Roberto até aquele momento? E fazer, quem sabe, uma oferta de um produto relacionado? Fazer uma recomendação de algo que possa ser útil para o Roberto, com o que a gente já sabe dele até aquele momento? E o Jonas? Que já comprou, algumas vezes, a última compra foi há 10 dias. Será que não é a hora de convidar o Jonas a deixar um review, a fazer uma avaliação da experiência dele de compra conosco? Será que não é isso que a gente deve falar para uma pessoa que comprou recentemente conosco? Ao invés de mandar um e-mail que tenha um produto o mesmo ou similar com o que ele acabou de comprar, que está 30% mais barato porque o preço caiu? Será que a gente não deve pegar o Jonas e manter ele separado e apenas convidar ele para fazer uma avaliação durante um período de tempo? Ou então, o Fabrício, que mesmo tendo comprado, não tem demonstrado muito engajamento. Lembra, ele não está abrindo nossos e-mails. Será que ele não está vendo irrelevância no conteúdo que a gente está mandando para ele? Será que ele não está nos deixando uma mensagem intrínseca no comportamento e não é a hora de a gente pensar em conteúdo dinâmico, em pensar em fazer ofertas bem mais personalizadas e individualizadas para o Fabrício? E o Joel? Faz muitos meses que o Joel não abre as nossas mensagens. Embora ele não tenha dito, ele não tenha dado opt-out, ele está deixando uma mensagem clara, ele não quer se relacionar com a nossa marca por e-mail. Será que não vale a pena a gente economizar esse dinheiro, parar de mandar uma mensagem para o Joel, mostrar para ele que a gente se preocupa com o que ele pensa sobre a gente e, simultaneamente, melhorar a nossa reputação com os provedores de e-mail que estão enxergando que a gente está mandando e-mail para uma pessoa que não está demonstrando engajamento, que a gente está gastando dinheiro pelo menos a caixa de entrada dele e ele sequer está abrindo e ele está deletando direto? Não é a hora de ouvir essa mensagem e tomar uma ação? Então, colocar todas essas etapas em programas de ciclo de vida é o desafio que move a nossa empresa, é o desafio que vai fazer vocês venderem mais. Estabelecer um diálogo que leve em consideração o momento de ciclo de vida de cada um dos consumidores, de cada uma das pessoas da plateia, da audiência de vocês. E esses são programas New School Marketing. É a filosofia que, através de vários canais, move a nossa empresa a ajudá-los a criar uma abordagem de comunicação que respeite o momento de cada cliente. O New School Marketing é a filosofia que está por trás de toda a tecnologia da Responsys. Nós realmente acreditamos que as empresas que estão focadas em vender e depois construem um relacionamento são pessoas que já não têm mais espaço. São empresas que já não têm mais espaço. Essa abordagem tem que mudar. A gente primeiro estabelece um relacionamento com os indivíduos. A gente constrói um relacionamento digital da mesma forma que a gente constrói um relacionamento pessoal. ouvindo, conversando, aprendendo. Esse é o pensamento New School Marketing. Enquanto as empresas da New School Marketing estão muito mais preocupadas em fazer a terceira e quarta compra, outras estão preocupadas em apenas vender, em ofertar um produto a um preço e não vender uma experiência. Estão muito mais preocupadas em vender, vender e não fazer com que os clientes vendam por elas. usam a internet para gerar tráfego e não para amarrar toda a experiência através dos vários canais de contato. E essa diferença de pensamento constitui a filosofia New School Marketing. É o próximo passo que as empresas têm que dar. Agora, como que eu coloco o relacionamento em primeiro lugar através das minhas campanhas? Como que eu faço isso acontecer? A construção do perfil deste ser digital que vai levar em consideração o comportamento dele no nosso website, os produtos que ele visita, as sessões que ele navega, os carrinhos que ele abandona, os pontos de contato com ele nas nossas lojas físicas, no nosso RN, o histórico de compras, faz com que a gente possa criar uma abordagem orquestrada através de vários canais. Porque se a pessoa, né, eventualmente não está engajada em campanhas por e-mail, ela pode estar engajada através do Facebook e a gente não está ouvindo. E olhar este ser digital, consolidar essas informações para estabelecer um diálogo, para que a gente consiga criar, em primeiro lugar, uma melhora de segmentação, uma segmentação que não seja só demográfica, mas que seja de ciclo de vida. E que a gente vai potencializar isso com informações que venham, eventualmente, do perfil desse indivíduo que está interagindo conosco pelo Facebook, que está instalando a nossa aplicação e que hoje a gente tem condições de, com uma plataforma robusta, ler essas informações, ler o nome, o sobrenome, a localização, as atividades preferidas, as preferências dessa pessoa, a data de nascimento. A gente pode completar o perfil desse ser digital com também as informações de recência, de frequência e de valor, mas não só de compra, não só da transação, mas do histórico de relacionamento através dos vários canais digitais que as empresas e as nossas empresas usam para se relacionar com a nossa audiência. E com isso, a gente vai poder ter um conteúdo dinâmico, a gente vai levar a personalização a um nível que vai nos dar muito mais relevância. Eu tenho certeza que aqui, a maior parte de vocês tem LinkedIn e recebe, pelo menos uma vez por semana, um status semanal com toda a base de contatos e o que mudou, quem trocou de emprego, quem trocou de cargo, um e-mail desenhado para cada um de vocês. Esse é um exemplo de e-mail altamente personalizado que a nossa plataforma faz, faz para o LinkedIn, onde a gente faz 160 milhões de e-mails, um diferente do outro, levando em consideração atributos desse ser digital. Por que a gente faz isso? A gente faz isso para ser mais relevante, para respeitar o momento de cada um dos clientes da nossa audiência. E se os nossos clientes compram através de dois canais, do e-commerce e das lojas físicas, por que não usar essa informação para produzir uma oferta que dê mais desconto para um canal ou para outro, dependendo do canal de preferência? Se a gente sabe que ele é uma pessoa que compra em uma loja física e virtual, por que não testar diferentes abordagens? Por que não criar uma abordagem de estilo de vida com o que a gente está aprendendo e focar produtos de yoga para quem é adepto dessa prática? E como que a gente aprende isso sobre o indivíduo? Através da construção do relacionamento. Ouvindo o que ele está nos dizendo através dos canais como o Facebook. Ouvindo o que a pessoa está nos dizendo através do seu comportamento de navegação. Esse é um e-mail que eu acho fantástico. A Orbitz, ela é uma grande agência de viagens online. A Orbitz, ela vende, entre outras coisas, passagens aéreas e hoje tem 10 milhões de combinações possíveis de trechos de voos entre diferentes cidades do mundo. Esse é um e-mail real que eu recebi essa semana que foi feito para mim. Como que ele foi feito para mim? Eu comprei uma passagem aérea para minha irmã. A minha irmã mora em Lisboa. Eu comprei uma passagem aérea pelo Orbitz para ela ir de Las Vegas para São Francisco me encontrar. Eu também procurei no site do Orbitz um trecho entre Porto Alegre e Nova York. E esse e-mail denota que eles estão usando uma busca que eu fiz, uma cidade de onde eu já parti e a cidade de onde o cadastro do indivíduo está localizado. Comportamento de navegação, uma busca, uma compra e a cidade de onde o indivíduo mora. Ao invés de eles me mandarem ofertas de voos de Singapura para Dubai, eles me mandaram ofertas de voos altamente individualizadas. Esse e-mail foi feito para mim, que é completamente diferente do e-mail que foi feito para qualquer outro dos 55 milhões de e-mails que a Orbitz manda para os seus assinantes. Com uma coach que testa diferentes abordagens de sapatos ou acessórios para entender qual que é o nível de engajamento o interesse das suas assinantes do sexo feminino usando teste de conteúdo nas mensagens para aprender mais, para construir esse perfil, para construir o ser digital. Ou como a Under Armour, onde o usuário deixou uma luva de golfe no carrinho e a abordagem não foi uma abordagem de reconquista de carrinho, oferecendo 5% de desconto ou frete grátis se a pessoa retomar aquela compra. Não. Eles entenderam que aquela pessoa gosta de golfe e passaram a mandar mensagens relacionadas com o esporte golfe, com o estilo de vida que eles aprenderam através de um produto que foi abandonado no carrinho ou de uma sessão navegada. construindo este perfil e sendo apoiado por uma plataforma que os permite fazer isso. E a otimização dos envios em massa, exatamente como eu falei do LinkedIn, pode ser feita para qualquer um de vocês. E vai ajudar muito a vender mais. E a gente vai aprender com que as pessoas estão interagindo com nossos e-mails em massa e buscar mais e mais precisão individualização e personalização. E dessa forma, a gente pode orquestrar a comunicação através de vários canais. Ouvindo qual é o canal de preferência de cada um dos nossos consumidores ou até mixando vários desses canais em uma abordagem de ciclo de vida. nos permitindo testar, criar diferentes compassos de mensagens, diferentes caminhos, um, dois ou três canais com diferentes configurações. Tudo isso de forma automatizada. Porque a gente tem que dar retorno para as nossas empresas. É muito difícil acordar todos os dias de manhã segmentar para quem eu tenho que dar as boas-vindas hoje. Quais os carrinhos que eu tenho que recuperar hoje? Quais pessoas não compram da minha empresa há pelo menos seis meses hoje? Se eu não conseguir ter um alto nível de automação, isso tudo que eu mostrei não é viável economicamente, porque tem que ter muita gente para segmentar a base e criar campanhas. só com alto nível de automação, só com programas cross-channel, isso é possível. A gente tem a nossa marca mais perto, porque onde ele estiver navegando, ele pode estar vendo um banner nosso com conteúdo e com uma mensagem extremamente pertinente para um momento de ciclo de vida conosco. Colocando o cliente no centro da nossa estratégia, lembrando que eles têm nome, que eles têm uma história conosco, têm um momento de ciclo de vida. Construindo esse ser digital e orquestrando a comunicação com ele através desses canais. A gente está aqui para ajudar vocês a fazer isso, para ajudar vocês a colocar o cliente no centro da estratégia e falar com ele através dos vários canais, com a mensagem certa, no momento certo, para o cliente certo. Muito obrigado. Aplausos 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 Obrigado.